Chama, chama, chama aqui, chame, 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 chame. Eu não acredito que você lembra disso, cara. Senhoras e senhores, esse ano a MTV Brasil comemora 30 anos do seu lançamento. Eu tô fazendo uma série aqui especial, conversando com os videis que fizeram parte dessa história, e hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, minha primeira parceira de MTV. Estreando juntos, minha grande amiga até hoje, Didi Wagner. Didi Zona, que prazer enorme poder falar com você depois de tanto tempo. Demais, meu zera, meu parceiro de MTV. Quer dizer, depois de tanto tempo não, né? A gente se fala sempre, na verdade, né? Mas é que há tanto tempo que nós trabalhamos juntos, né? Sim. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam se a gente realmente tinha uma amizade apresentando Supernova, que a gente passou tanto tempo apresentando programas juntos e tudo mais, e às vezes quando as pessoas encontram a gente junto, elas até se surpreendem, falam que legal, eles são amigos até hoje. E, cara, rolava uma sinergia muito grande, né? A gente tava descobrindo aquele mundo juntos, né? Exatamente. A gente entrou juntos na MTV, né? Mas eu não sei se você lembra, mas foi a primeira vez que a MTV fez uma baita campanha de lançamento dos novos VJs. E você lembra que a nossa estreia foi no dia 1º de dezembro? Eu lembro. 1º de dezembro de 1999. Naquele especial do dia de conscientização do combate à AIDS? É verdade. É verdade. Você lembra disso? A gente saiu passando pelo prédio da MTV. Isso. Você tava comigo. Eu lembro de você lá pra caramba, não é? Sim, sim. Foi a nossa estreia oficial. Cara, jogaram o microfone na nossa mão. Câmera e falaram, não, vocês vão andar pelo prédio da MTV no meio de um evento gigante que tava rolando lá. Eu falei, nossa, eu tava tão feliz, cara. Não, não tem tempo da MTV, né? Aquela coisa assim, tipo, se joga. Eu lembro desse dia muito bem, assim. Foi um dia, cara, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, de verdade. Eu sei como eu cheguei lá. Agora me conta como é que você chegou. Como é que a MTV aconteceu na sua vida? Bom, se eu te contar vai parecer meio surreal, porque foi assim, Mion. Bom, eu tinha saído da faculdade fazia um tempinho. Eu já tinha tido experiência profissional em diferentes áreas. Tinha trabalhado em agência de publicidade, em um escritório de assessoria de imprensa. E eu não... É mesmo? Assessoria de imprensa? Eu não sabia disso. Você foi assessora de imprensa? Não, eu não fui assessora de imprensa. Eu fui assistente da assessora. Assistente da assessora de imprensa. Daí, eu parei, eu juro pra você, parece mentira, mas eu parei pra fazer uma avaliação das coisas que eu mais gostava na vida. E cheguei à conclusão de que as coisas que eu mais gostava na vida eram música, videoclipe, que sempre foi uma linguagem que eu amei. Então, eu te vi e falava. Eu gostava de falar e gostava também de escutar. Daí, eu falei, cara, o meu sonho é ser BJ. Pronto. Você tem todas as características possíveis pra um BJ e você acabou de descrever. Muito bem, né, Mion? Agora, eu queria ser BJ e o mundo inteiro tem. Até aí, né? São aquelas coisas do destino que a gente também, né, nem sabe muito bem explicar. Eu fui numa festa e aí eu encontrei a Bel Murray. Perfeito. Essa é a Bel. Oi, tudo bom? A Bel, figurinista. Exatamente. Daí, a gente começou a conversar. Fazia um tempão que eu nunca usava com ela. E daí, ela me falou que ela tava trabalhando na MTV. Daí, eu falei, não, você tá de brincadeira que você tá trabalhando na MTV. Eu sou louca. Eu tô fazendo teste pra ser BJ. BJ, a coincidência é que estão fazendo o teste de agora, Didi. Nossa, aí era pra ser. Aí atrás. Assim, meu, juro. Pra resumir, o Lalo deu o nome da pessoa pra quem eu tinha que mandar o meu currículo. Quer dizer, o meu currículo eram três linhas, né? Assistente de assessores de imprensa, né? Agência de publicidade. Mas a minha vontade é grande. A vontade é grande e eu tinha fotos boas, porque eu era modelo da Ford Models. Aham, eu lembro. Então, as fotos eram boas. E daí, eu levei, eu mesma, levei o meu envelopinho lá com as fotos e o currículo, né? Grande currículo, na porta ali da MTV. Deixei na portaria e depois me ligaram. Me chamaram. Não, você deixou na portaria? Você não entregou na mão de ninguém? Não. Cara, essas coisas aconteciam nos anos 90, cara. Essas coisas aconteciam na época da MTV. Você deixava um negócio? Chegava. Seja uma fita com uma música, fita cassete, seja um projeto de programa, de TV. Quantos eu recebi? Quantos CDs passaram adiante? É miserrenato, cara. Sabe? É miserrenato também foi uma fita deixada lá. É muito louco como isso funcionava, né? Naquela época. Você deixou na portaria. Pô, é isso. Aí fiz o teste. Gente, agora tem banda brasileira no pedaço. São os titãs com mais um clipe tirado do Acústica MTV. Voltei pra casa, né? Seja o que Deus quiser. E daí me ligaram. Pra falar. A gente queria que você viesse aqui conversar com a gente. Porque você vai ser a nova contratada da casa. Dá uma tremedeira. Não dá uma tremedeira louca isso, cara. Imagina, imagina. Agora, Gi, eu sei que foram muitos anos. Mas, cara, se tiver uma história assim que você lembra, que você quisesse deixar assim, que sempre fosse lembrada. Pode ser valendo, on camera, programa. Pode ser off camera. Pode ser bastidores. Bom, eu não sei. Mas é o que você falou. São muitas histórias, né? Muitas. Muitas. On camera e de bastidores e tal. Mas eu acho que um dos momentos muito legais da MTV pra mim foi quando eu fui anunciar um prêmio no VMB, junto com o Dedé, dos Trapalhões, né? Que demais. Porque eu tava fazendo essa brincadeira. Ah, Didi Dedé. E eu estava gravidíssima da Laura. Isso foi em 2003. A Laura nasceu em dezembro. O VMB era sempre em setembro, outubro. Então, eu estava de muitas semanas, né? Muito. Estava grávida, grávida. A brincadeira era que a gente ficou interagindo, o Dedé e eu. Daí o Dedé ali falou, bom, mas não estamos só nós dois aqui? E daí eu falei, ué, como não? Ele falou, não, tem mais uma pessoa aqui. Daí eu abaixei o microfone na minha barriga e entrou no áudio do VMB. Meu nome é Laura. Eu lembro. Eu lembro. Muito lindo, muito lindo. Um momento incrível, né? Um momento bonitinho. Tanta coisa. Era tanta coisa que a gente vivia, né? Além, assim, é óbvio que a gente fez o Supernova, que foi um programa que marcou muito, né? A gente fazia companhia. Marcou muito. Marcou muito mesmo, sério. Até hoje as pessoas falam. É. Eu acho que foram algumas questões. Primeiro é isso, né? Os dois novos VJs da casa. Depois aquele cenário moderno, incrível, arrojado. Né? É. Depois do fato de que era ao vivo e muito tempo ao vivo. Aham. É. Eu não sei se você lembra disso. Você brincava, porque a gente, olha, pra quem tá assistindo aí, a gente fazia o Supernova de segunda a sexta, das três às seis da tarde, direto. Eu não sei se você brincava. Eu não sei se você lembra disso, que a gente fazia um Faustão por dia. É. A gente já vai mudando. É verdade. É. Não é por dia. Por dia. E tipo, improvisando e tirando coisa da cabeça. Nossa, você foi de longe das melhores parceiras que eu tive na minha vida, cara. Foi muito bom fazer uma parceira com você. Foi demais. E você é mega criativo. A gente se divertia muito, cara. A gente tinha o quadro lá, o Tem Jeito. E daí você inventou o negócio do Custacinho. É. Eu ficava inventando as coisas. Eu queria o moráculo. Você inventou muita coisa. Muita coisa mesmo. Cara, mas sempre com você ali, comprando todas as minhas loucuras. Eu lembro, cara, que a gente se divertiu muito. Lembra que a gente ficava pagando um mico quando acabava o programa. E lembra? E era dança. Era purpurina. Eu era... Uma vez que a saia voou e apareceu minha calcinha. É. A gente ficava inventando tudo quanto é coisa, cara. Era muito legal. Agora, assim, eu quero aproveitar que você tá aqui pra gente deixar registrado o nosso grande momento de mico conjunto. Até que momento você vai falar. Porque a gente já contou separado. Mas vamos falar juntos sobre isso? A gente tá falando do mico máximo, né? Do Rapa. Que a gente pagou. Exatamente. Vamos lembrar que o Rapa era a banda mais ativista, séria. A MTV respeitava pra caramba. Eles tavam fazendo os clipes mais, cara, conscientes. Eu lembro, eram clipes até revolucionários, como Minha Alma mostrava a realidade. Então, os caras chegavam e eram uma banca, assim, né? Sim. E eu e a Didi, como ela acabou de falar, a gente ficava zoando três horas por dia, todo dia. De repente, vamos ficar sério que vai chegar o Rapa. Sim. Sim. Ó, vou te falar qual é a minha lembrança, tá? A minha memória é nós três sentados naquele sofá que parecia um feijão, meio laranja. Lembra disso? Aham. Claro. O meu curvo, assim, né? E a minha lembrança é que tava eu, o Falcão e você. Nesse momento, provavelmente a gente tinha conversado com a banda toda e daí ficou só o Falcão pra completar a entrevista com a gente. E aí eu e a Didi entrevistando os caras e aí chegou o diretor e tem que a hora de chamar o clipe. E aí ele começa a falar no nosso ponto, chama o clipe. E o Falcão, meu, numa metralhadora de ideias, não parava de falar e eu e a Didi tentando achar algum espaço pra conseguir chamar o clipe. Então, ele tava falando sobre a ONG do Rapa, que atuava nas comunidades do Rio de Janeiro. Você lembra do que ele tava falando? Não só lembro, como eu lembro o nome da ONG, que chamava Faze. F.A.S.E. Eu não acredito que você lembra disso, cara. E aí imagina, o cara falando, por isso que ele tava tão sério e por isso que ele ficou tão mal, porque daí o diretor começou a mandar a gente chamar o clipe, a gente não conseguia interromper ele. E eu e a Didi, a gente não precisava de muita faísca pra pegar fogo. Aí, naquela situação que o diretor tava, chama o clipe, ele desencanou de falar, abriu o ponto, né? E só ficou assim, clipe, 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 clipe. Daí você, lá, conversando também com o Falcão, deve ter falado uma coisa assim, poxa, Falcão, muito bacana, louvável esse trabalho que vocês estão fazendo nas comunidades. Só que, em vez dele entender que era o ponto final, ele entendeu aquilo como uma coisa tipo, ah, tá, então deixa eu contar, porque realmente o trabalho é maravilhoso, o que a gente tem feito, é incrível. E continua falando. Daí, eu já falei pra entrar no nosso ponto ao mesmo tempo, tipo, Didi e Mion, chama clipe. A gente tá olhando, tipo, tem que chamar tudo. Ó, mas vou falar. Eu tenho certeza que eu olhei pra você, tipo, chama você aí, Mion. Eu não consigo de cortar esse assunto, o assunto é sério. Eu só quero cortar esse assunto. Começou a fazer musiquinha. É verdade, cara. Sim. Eu lembrava. Sei lá, música com cancã. Chama, 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 clipe. Chama, chama. É verdade. Chama, chama. Chama, 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 clipe. Chama, chama, clipe. Eu lembrava. Ô, Didi, me conta, então, assim, olhando agora pra trás, a mulher que você é hoje, tudo que você construiu na sua vida, o que aquele período da MTV representa pra você? Bom, Mar, pra mim, representa tudo e mais um pouco, né? Primeiro, foi a minha primeira incursão na televisão. Segundo, realizando o sonho de ser VJ, que era realmente uma coisa que eu queria, porque eu sempre admirei todos os VJs da MTV e sempre amei videoclipe e me via querendo fazer parte daquele universo. E terceiro, representou pra mim uma escola, assim, e que me deu liberdade pra eu me testar e experimentar, né, todas as minhas personas no ar e também uma escola, porque eu aprendi muito, não só estando no ar todos os dias, mas também com as pessoas que trabalhavam lá na emissora, todas fantásticas. todo mundo entendido de música, todo mundo irreverente, todo mundo com pensamentos interessantes e com reflexões que faziam a gente também questionar as nossas próprias opiniões ou aprender coisas novas, enfim. Faz 14 anos e até hoje eu sinto que eu carrego esse legado comigo e que as pessoas me associam alguém que entende de música por causa do tempo em que eu fui VJ da MTV. E eu fui muito privilegiado de poder... Eu tive uma história linda na MTV, eu sei que o nosso tempo tá acabando, eu tive uma história linda na MTV e eu amei minha trajetória lá, mas você tem um mérito imenso, porque você foi realmente uma figura, assim, muito emblemática da MTV e que alcançou um sucesso e um reconhecimento de público como poucos VJs tiveram. É uma coisa fantástica o que você construiu durante os seus anos na MTV. É, você é muito generosa de lembrar e de falar isso. Não é generosa, não é verdade. Obrigado, meu amor. E eu vou te falar, privilégio tive eu de poder dividir com você o meu início, os meus primeiros passos e, que nem eu falo, você foi de longe a melhor parceira que eu já tive nessa vida, tá? Tem um espaço aqui no meu coração. Que honra. Que honra. Que honra, que honra, tá? Fica com Deus, tá, meu amor? Fiquem seguros. Beijo pro Fred, pras meninas, fiquem bem, tá bom? Vocês também, todos aí, um beijo, um beijo pra Suzana. Beijo, beijo. Valeu, Di. Tchau, tchau, tchau.